Música Maravilhoso e poderoso Por isso exalte ao grato de Deus Deus, Deus, Excesso Deus Senhor da Deus, Deus, Excesso Deus Toda criação que louva é seu Deus Excesso Deus Deus, Excesso Deus Senhor da Deus, Deus, Excesso Deus Toda criação que louva é seu Deus Excesso Deus Excesso Deus Excesso Deus Toda criação que louva é seu Deus Excesso Deus Excesso Deus Excesso Deus Excesso Deus Excesso Deus Toda criação que louva é seu Deus Excesso Deus Excesso Deus Glória e honra Sejam dadas do ater Pelo que despeito E tudo que fará Pois santo Santo, santo é o Senhor Pois santo, santo Santo é o Senhor Santo, santo Santo é o Senhor Pois santo, santo é o Senhor Santo, santo Santo, santo Pois Senhor, santo, 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 santo. Pois Senhor, santo, 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 santo. Pois Senhor, santo, 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 s Cada criação inútece o Deus, é certo o Deus Deus é certo o Deus, é certo o Deus Cada criação inútece o Deus, é certo o Deus É certo o Deus, é certo o Deus Cada criação inútece o Deus, é certo o Deus Ele é meu, meu eterno O Senhor é meu Toda criação que louva é teu Jesus é eterno Amém 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 Amém, amém.